Esse sou eu, Thiago Oliveira, 39 anos, pernambucano, mais especificamente do interior de Pernambuco. Eu sou casado e sou pai de dois filhos, o Juan, de 15 anos, e a Laira, de 13 anos. Um dos meus hobbies é a fotografia, mas também gosto muito de ouvir música e pedalar, e às vezes me arrisco num karaokê. Falando sobre minha carreira profissional, eu atuo como corretor de imóveis há 16 anos. E durante todo esse período, eu acumulei uma larga experiência no mercado de imóveis de terceiros, ou usados, como você queira chamar, na sua região do país. Já nos últimos cinco anos, eu me especializei em captar e gerir a venda de imóveis sob gestão exclusiva. E isso me levou a ser reconhecido como um dos maiores especialistas do país no assunto. Eu customizei um processo que consiste em dar aos imóveis o seu devido valor através de um trabalho personalizado. E para isso, eu faço uso do que há de mais moderno em tecnologia. E claro, sem deixar de lado a humanização nos processos. Por conta dessa trajetória, o meu trabalho ganhou notoriedade nacional, fazendo com que eu ingressasse também na carreira de palestrante, gerador de conteúdo e consultor para outros corretores e imobiliários. Já fui convidado para palestrar nos principais eventos do mercado imobiliário do país, impactando através do nosso conteúdo mais de 10 mil colegas corretores de imóveis. Foi então que há pouco mais de um ano e meio eu conheci Maringá e escolhi a cidade Canção para iniciar um novo ciclo na minha vida pessoal e profissional. A cidade, além de ser muito agradável e acolhedora, é extremamente promissora. E está em pleno desenvolvimento. E graças ao seu planejamento urbano, laborização e infraestrutura, nos oferece uma excelente qualidade de vida. Bom, agora que você me conhece um pouco melhor, sabe que quando precisar de um corretor de imóveis de confiança, pode contar comigo. Bom, agora que você me conhece um pouco melhor,